Uma boa noite a todos vocês. É um grande prazer estarmos aqui novamente na nossa terceira aula, na nossa terceira momento de discussão, certo? A gente está falando, hoje novamente nós vamos estar falando sobre a EAD, sobre a metodologia do curso, sobre o processo avaliativo. Boa noite, Alcione. E, mais uma vez, estamos aqui para a gente dar continuidade. Hoje nós vamos, a doutora de vocês, pediu, nós vamos falar um pouco sobre Paulo Freire e a educação à distância, certo? Nós vamos deixar um tempo maior, porque a doutora de vocês pediu para a gente falar sobre o processo avaliativo, sobre as avaliações que nós tivemos alterações no calendário, a pedido de vocês, na última aula, então, foi prorrogado o período de entregar as avaliações, o período de participação nos fóruns, e nós vamos falar sobre isso, certo? Nós vamos continuar com a mesma dinâmica, os primeiros minutos, nós teremos essa aula expositiva, que eu acho super importante a gente falar nesse processo, na metodologia que nós estamos trabalhando, de interação, a gente falar sobre o Paulo Freire, nessa perspectiva da EAD. E, em seguida, a gente abre o debate para as dúvidas e para os esclarecimentos sobre as avaliações, certo? Boa noite a todos. Boa noite. Estou só colocando os slides aqui, enquanto vocês... O slide não está indo, gente. Está aqui na tela, mas ele não está indo. Deixa eu ver se eu... Eu não consigo colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a sala. Ah, já não consigo. Olha as salas. Vocês estão chegando até vocês, né? Mas os slides... É, os slides não estão indo, gente. Não sei o que houve aqui. Ele está aqui na tela. Mônica. Oi. Tenta de novo e clica nesse botão de compartilhar, que é o quadradinho com a seta para cima. Tá, deixa eu... Vou cancelar aqui e vou de novo. Pois é, compartilhar. Uma janela. Põe a tela inteira, que aí o que você abrir aí aparece. Ah, tá. Beleza. Aí qualquer coisa que você abrir vai aparecer. Vai aparecer. Mas ainda não veio, não. Uma tela inteira. Foi? Pera aí. Clica na tela inteira. Aí está abrindo. Espera um pouco. Está no final já. Deixa eu ir para o início. Engraçado, não veio. Então, deixa eu pôr aqui. E a apresentação? Não, não, mas não... É do Meet. Vai no Meet, por favor. Pode fechar os slides e diminuir. Está dando aqui bem... Acho que agora vai. Foi? Apareceu para vocês? Não está aparecendo, mas eu acho que é por causa do Meet. Deixa eu ir aqui. Deixa eu entrar no Meet novamente. Isso. Aí no Meet, clica nessa janelinha azul aí. Tipo a tela pequenininha que está nesse quadro branco. Certo. Aí. Compartilhar. Isso. Vou ver se vai. Aí a gente aguarda um pouquinho que vem. Isso. Está começando. Aí. Agora vai. E agora o que você abrir no seu computador, a gente vê. Tá bom. Ótimo. Chegou nada, né? Mas vamos começar, gente. Vamos começar a nossa aula, porque independente dos slides, a nossa aula dá prosseguimento da mesma forma. O que eu pensei, gente? Pensei na... É, Mônica. Oi. Desculpa de novo. É porque a gente está vendo. Só que agora você não colocou no seu computador, eu acho. Cliquei nos slides para ver agora. Isso aí apareceu para a gente. Pode clicar em apresentação de slides lá em cima, que fica melhor ainda. É, apresentação de slides. Isso. O primeiro, vou ver. Aí? Apareceu? Perfeito. Ah, tá. Mas eu não apareço para vocês, né? Aparece em outra tela. A gente vê na apresentação maior e a gente vê do lado no quadro menor. Ótimo. Certo. Então, é isso mesmo. Então, gente, nesse nosso terceiro webinário, o que eu quero que a gente... vamos fazer essa discussão sobre os pressupostos políticos e pedagógicos de Paulo Freire e a educação à distância. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês... Como é que eu vou falar dos pressupostos teóricos e metodológicos de Paulo Freire, sem falar quem foi Paulo Freire, que eu sei que a maioria das pessoas conhece, mas aquilo que nós conversamos na aula anterior, mas pode ser que alguém não tenha esse acesso ainda às obras de Paulo Freire. Paulo Freire, gente, ele é o pano de fundo da educação brasileira, certo? Ele criou, ele foi um criador inovador de um método de alfabetização, certo? A Paulo Freire não basta só alfabetizar. Ele precisa, além disso, você precisa educar, você precisa ter esse processo de ensino e aprendizagem baseado, introduzindo essa visão crítica da realidade. Não basta só essa atividade mecânica de saber ler, escrever, de saber interpretar. É preciso ler o mundo e muito mais. Para Paulo Freire, ele é um brasileiro, ele é nordestino, certo? E ele foi aquela pessoa que inovou esse processo educacional. A partir de como que ele fez isso? Ele criou esse método. Ele falou assim, ó... Quando ele começou a dedicar na educação, o índice de brasileiros analfabetos era muito grande. Até hoje, a gente tem, aqui no norte de Minas, principalmente, em várias regiões. O Brasil ainda tem um índice de analfabetismo adulto, certo? Então, Paulo Freire, assim, as pessoas têm pressa. E isso que eu quero trazer, gente, esse pressuposto teórico, para a gente ver a EAD, a partir desse olhar de Paulo Freire. Então, o que Paulo Freire fez? Ele falou assim, olha, eu preciso criar um método diferente desse método tradicional, desse método vertical, que é de cima para baixo, onde o adulto não tem estímulo para aprender, ele não pode ficar em uma sala de aula quatro, cinco horas sentado, porque ele tem... Esse índice de analfabeto adulto, ele é o pobre, ele é o excluído da sociedade, sim, que nos anos 60, nos anos 70, ele não podia nem votar, certo? Só podia votar, ter acesso ao voto, era quem era alfabetizado. Eu tenho certeza que, nessa sala, que todo mundo tem uma história de um parente, de um conhecido, de um vizinho adulto analfabeto, certo? Isso é a nossa realidade. Então, o que Paulo Freire fez? Eu vou alfabetizar, criar um método, aplicar esse método, alfabetizar rápido. E ele conseguiu alfabetizar em 40 horas. Certo? Em 40 horas, ele conseguia alfabetizar o aluno, de que forma? A partir, ele criou esse método de círculo de cultura, esse método de dentro para fora. não foi horizontal, não foi vertical, é horizontal, de dentro para fora. Ele não começou como o ensino tradicional, como ele chama aquela educação bancária, que é de transmitir conhecimento, certo? Ele, em oposição à educação bancária, de transmitir conhecimento, ele idealizou uma educação problematizadora, uma educação que leva o indivíduo a ter estímulo, a interessar. Então, ele criava esse círculo de cultura. Nessa, ele buscava qual palavra geradora que ele ia trabalhar, certo? Como surgia essa palavra geradora? A partir da vivência, da realidade dos alunos. Então, nessa primeira turma, nessas primeiras turmas, o que saía? Era o trabalho, saía o cansaço muito grande que as pessoas são exploradas até hoje, mas muito mais no período da industrialização dos anos 50. Aí, o que acontece? Saiu a palavra trabalho. A partir da palavra trabalho, ele fez um texto coletivo, o que era o trabalho, que saía de cada cinco horas, chegava tantas horas, como que era o que ganhava, era o suficiente para as despesas, salário, etc. Então, ele criou esses pequenos textos, tirou a palavra trabalho e começou a alfabetizar, a ensinar as letras e as sílabas através da palavra trabalho. Então, o que é isso, gente? Porque a palavra trabalho é carregada de significados. Não foi uma palavra isolada, não foi uma palavra solta, como era o ensino tradicional. O ensino tradicional trazia uma palavra, trazia um texto fora da realidade dos alunos. Então, é aí que surge esse método Paulo Freire, certo? Então, só para vocês conhecerem, identificarem, então, nos anos 50, quando nós tivemos esse processo de industrialização, a exploração do trabalho era muito grande. Então, isso surgiu a partir daí, que essa ideia de não só alfabetizar, alfabetizar não é um ato mecânico, certa gente aqui na EAD, não é um ato mecânico, é preciso ensinar para o mundo, para a vida, conscientizar essas pessoas a lutar pelos seus direitos, conscientizar as pessoas a enxergar a realidade, não ser aquela marionete desprovida de senso crítico. Eles poderiam até ser submetidos àquela jornada de trabalho extensa, porém, eles precisavam saber dessa realidade que eles estavam vivendo, conscientização, que Paulo Freire chama. E, nesse sentido, a essência do pensamento de Paulo Freire, como tem aqui nos slides, eu selecionei algumas citações dele, essa aqui que eu acho fundamental, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, essa é o que nós falamos desde o início, que é a interação, essa rede colaborativa de aprendizagem, mediatizados pelo mundo. Não há esse ato isolado. O conhecimento não é um pacote fechado, que deve ser transferido do educador para o educando, mas todos são sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, que é a pedagogia dialógica. O professor não ensina, o professor não transmite, é uma troca de experiência. Ele aprende com o aluno, o aluno aprende com o professor. Ninguém sabe. Todos nós estamos num processo de aprendizagem. É uma troca de experiência. Freire considera que a sociedade é formada por classes distintas. E quando ele fala nessa sociedade de classes distintas, ele está falando dos opressores, que é os detentores dos meios de produção, ele faz essa leitura lá em Marx, certo? E os oprimidos, que é explorado pela força de trabalho. Quanto mais o trabalhador ele trabalha, quanto mais esse trabalhador, mais ele enriquece essa classe opressora. Então, é isso que Paulo Freire queria, nesse processo de industrialização que era o Brasil, o tanto que eles eram explorados. Tem um filme que retrata isso aqui muito bem, que é um filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos. É muito legal, é um humor, mas retrata esse processo da industrialização. Então, ele fala que essa sociedade formada por essas classes dificulta essa relação entre os homens, dificulta a relação, aumenta essa desigualdade, esse abismo social, que é um muito, um está e muito, e outros poucos. Então, para Freire, não é suficiente que o oprimido tenha consciência crítica da opressão, mas que dispõe de transformar essa realidade. Paulo Freire fala o seguinte, que o primeiro passo é ele estar consciente desse papel dele na sociedade. É que a partir do momento dessa conscientização que ele passa pelo processo de querer transformar essa sociedade. Sua proposta se configura como um trabalho de politização. Que, Paulo Freire, a educação não é neutra, a educação é política. Esse método que eu acabei de falar, que nós falamos, ele não é um método fechado, pronto. É um método aberto, ele pode ser adaptado, ele pode ser transformado a partir dessa realidade do aluno. não pode ser aplicado na mesma forma, com o mesmo conteúdo e nos mesmos lugares. A aula que a gente está trabalhando aqui, esse diálogo, ele é diferente com outra turma, ele, cada situação é diferente, assim vocês com seus alunos. Cada turma é uma situação diferente, é uma realidade diferente. O processo de conhecimento, ele é contínuo, inacabado e dialético. O diálogo é a base do processo de aprendizagem, o que nós falamos, a palavra-chave da nossa aula do curso EAD, da educação EAD, que é a interação, que nós falamos desde o início, certo? As contribuições de Paulo Freire, ele respeita o pelo educando, certo? Essa é uma questão fundamental, se você não respeita essa realidade do aluno, se você não respeita o seu aluno, você não pode estar nessa sala de aula. Estimular a curiosidade, aquilo que nós falamos, não é vertical, é horizontal, o aluno não tem interesse de aprender um conteúdo que não faz parte da sua realidade. Eu lembro de um aluno falando que é a professora no ensino tradicional, que é o ensino tradicional versus esse ensino dialógico da educação problematizadora, certo? Que é a educação bancária e a educação libertadora. Eu lembro desse aluno falando que a professora de matemática chegava na sala de aula com os problemas que era o morango, quantos? João tinha cinco morangos, dividia com Maria dois. O que que era? Ele não conhecia morango, ele conhecia a mandioca, ele conhecia o umbu, ele conhecia o piqui, certo? Então, assim, que estímulo que ele tinha de saber que o João distribuía morango, dividia o morango? Então, isso não faz parte da realidade. Então, é essa estímulo à curiosidade do aluno, é trabalhar a partir dessa realidade do aluno. um outro contribuição de Freire, que é a humildade. Essa humildade de você saber que a gente não é detentor do conhecimento. É uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento, é um processo ensino-aprendizagem. A relação equilibrada de afetividade e rigor. Quando ele fala dessa afetividade e rigor, é essa humildade, o respeito, é a afetividade, é a atenção, o carinho, certo? Mas é necessário também o rigor científico, o rigor acadêmico. É necessário porque você não pode trazer um conteúdo sem uma fundamentação, sem uma base, sem uma referência, sem uma, sabe? Sem trazer. Você precisa ter essa, a ciência, ela precisa estar embasada nessa ciência. então, é esse rigor científico, metodológico, que ele coloca essa relação equilibrada. Agora, nós vamos pôr as reflexões freirianas e a educação à distância, certo? Olha, olha bem o que nós falamos, que Freire quer uma educação problematizadora. E, quando ele criou esse método, foi para incluir as pessoas na sociedade. Para resgatar essas pessoas, as pessoas em situação de analfabetismo, elas eram excluídas. A desigualdade era muito grande. Quanto mais informação você tem, mais facilidade você tem de resolver sua situação, seus problemas. Então, assim, a utilização de novas tecnologias e a democratização do saber. Isso é AD. nós nos pegamos diante de uma situação também de excluídos. A tecnologia não é para mim. A tecnologia chegou, assim como chegou a revolução industrial para essa população analfabeta no Brasil, que excluiu um grande parte. O que aconteceu? Saiu o êxodo rural, saiu da zona rural, que ele sabia plantar, ele sabia colher, e foi para a cidade trabalhar nas indústrias analfabetas. Ele não tinha direito nem ao voto, nem votar. Ele não tinha direito, ele era um excluído socialmente, sim. Aí chegou a revolução tecnológica, impôs isso. Então, a gente pode usar essas tecnologias para a democratização do saber. Certo? O educador com o facilitador. Na EAD, o educador, ele é esse facilitador, porque você tem essa autonomia de estudo. Você vai abrir o seu link lá dos arquivos, você vai ler, você vai entrar nos fóruns, responder as suas atividades, você vai fazer a sua tarefa, inserir o educador, ele é o facilitador. Porque essa autonomia de estudo é do aluno. Certo? Então, se você tem dúvida, é lógico que tem que ter o estutor, tem que ter o coordenador, é necessário o professor estar te orientando nessas dificuldades. A relação que nós falamos, gente, do início, as palavras que não pode esquecer, na última aula, a gente tem que voltar nela, a interatividade e o ambiente colaborativo de aprendizagem. Essa relação, ela é fundamental em toda a nossa dinâmica, em todo o processo da educação à distância. E o desenvolvimento da autonomia do aluno. Certo? É isso que a gente está falando, porque é esse primeiro momento que nós falamos. É difícil, porque a gente tem essa forma de ensino presencial, o ensino tradicional, mas essa autonomia a gente vai adquirindo, essa disciplinalidade. Eu preciso entrar nessa plataforma todos os dias, eu preciso acabar com esse medo que eu tenho no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou forçar lá, eu vou teclar, eu vou ousar, eu vou ser ousada para que eu tenha essa autonomia. E a gente vai ver, como nós falamos, como isso vai ser interessante para a gente estar desenvolvendo. ampliação das possibilidades da pesquisa. Na EAD, a gente tem esse leque de oportunidade de buscar, a gente tem a referência. A partir dessa referência, eu posso estar buscando outros textos, eu posso estar buscando outros referenciais, é muito importante a gente saber a fonte, gente. Nesse momento que a gente está com essa democratização das tecnologias, com essa facilidade de acesso, é muito fácil de a gente estar deparando de frente com fontes falsas, com o fluxo de informação falsa, com os fake news. Então, é muito importante a gente buscar na literatura, a gente ter evidências dessas pesquisas. Quem é o autor que fala essa fonte verdadeira? Então, é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. A importância também de entender o aluno como sujeito do processo. O aluno não é objeto, ele é o sujeito do processo em si da aprendizagem. A gente tem que entender isso. Nós falamos do papel do diálogo, interatividade, essa apropriação das novas tecnologias com o objetivo de libertar o ser humano. Assim como Paulo Freire fala, a alfabetização não é só esse bacana, mas esse de libertar o ser humano. A gente vai fechar os microfones e depois a gente abre na hora do debate, pode ser? Então, assim, que essas tecnologias podem libertar o ser humano e não excluir o ser humano. É educação libertadora. essas citações todas que eu estou te falando, gente, é do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Certo? As implicações dos recursos tecnológicos na vida do indivíduo. Como isso implica, né, gente? Todos esses recursos, o celular, o WhatsApp, veio o Twitter, veio o Instagram, veio o Facebook, todas essas implicações desses recursos tecnológicos. Agora, os cursos EAD, essas implicações na nossa vida. Isso tem sérias implicações. São implicações às vezes positivas, às vezes negativas. E a gente, são barreiras que precisam ser enfrentadas. Porque é um momento, a EAD é irreversível. Ela, como nós falamos, as qualidades e as limitações. O momento de enfrentar essas barreiras para que a gente tenha maior aproveitamento nos estudos. Certo? Por que que ela é irreversível? É economia, como nós falamos naquela primeira aula, economia de tempo, economia de financeira, certo? Em vários espaços, você pode estar, você pode estar em qualquer ambiente para você estar acessando as atividades e você estar fazendo suas leituras. é a importância de evitar posições extremas em relações às tecnologias da informação e comunicação. Não é idolatria e nem repúdio. Para a gente considerar essa, essa, as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, como barreiras a serem enfrentadas. Cuidado para não implantar, para não implantar educação bancária na EAD. Voltando, o que é educação bancária de Paulo Freire? Que essa teoria é a teoria da metodologia de Paulo Freire, educação bancária versus educação libertadora. Educação bancária é aquela educação tradicional em que o professor chega na sala de aula, o professor é o detentor do conhecimento, chega em sala de aula, transmite, enche o quadro de atividades, enche o quadro de teorias e, nesse momento, o aluno é um receptor. Então, Paulo Freire abomina essa ideia de educação bancária. A educação é problematizadora. O professor não é o detentor do conhecimento. O aluno chega na sala de aula, ele chega carregado de conhecimento, ele chega carregado de significados, ele tem uma vida, principalmente o aluno adulto, a criança também, mas principalmente o adulto, o adolescente, ele tem uma vida, essa vida dele, ele não pode isolar, daqui para frente você vai ser outra pessoa, não, ele traz para a sala de aula todo esse conhecimento e esse conhecimento precisa ser valorizado e a partir desse conhecimento que ele já tem, o professor pode estar introduzindo novos conhecimentos. Então, ele pede aqui, cuidado com, para não implantar a educação bancária na EAD. esse professor detentor do conhecimento. E aqui, Paulo Freire fala que ensinar, nós já falamos, não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Esse é da pedagogia da autonomia, que são vários os livros de Paulo Freire. A pedagogia do oprimido, ele foi traduzido em 20 idiomas. Há vários países que tem Paulo Freire como pão de fundo na educação, na educação libertadora. aqui, uma atividade que eu quero que a gente, que nós vamos fazer, tá, gente? Que, para a gente enfrentar um pouquinho, para ter que voltar aqui, enfrentar, mas no final eu volto com ela aqui para a gente estar falando sobre ela. Então, aqui, agora, a pedido da doutora de vocês, que ela teve o maior cuidado, a maior atenção, deixa eu voltar aqui, encerrei os slides, ela pediu para a gente estar falando um pouco sobre a avaliação, o cronograma de avaliação, que, essa semana, nós tivemos alterações nas datas, certo? Então, eu vou, ah, não, já está aqui. Valei a apresentação, que eu vou, Alexandre, eu estou precisando dessa de novo aqui, como é que está, ela cheia, eu vou pôr o ambiente aqui, compartilhar. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Agradecer. está vendo como que o processo, a gente, o tempo todo, a gente aprende. E isso é que é interessante, isso é que a gente está sempre descobrindo, sempre aprendendo. mas para mim, não apareceu a tela, gente. Apareceu para vocês? Apareceu agora, está certo. Aqui que a doutora de vocês, carinhosamente, ela pediu para a gente conversar sobre isso, porque tem pessoas ainda com dúvidas. Cadê o planejamento? tronograma da disciplina. Vou abrir aqui para a gente estar falando sobre ele. Em seguida, a gente abre para o debate. Ok? Aqui, gente, todos esses fóruns, todos esses fóruns, que tinham essa data aqui, de 29 a 5, de 6 a 12, acho que é da semana, que é da sexta semana, todos esses fóruns, ele foi adiado para o dia 30 do 12. Todos podem participar do fórum de discussão, com as suas contribuições, com o seu entendimento, com as suas dúvidas, com o seu questionamento, a interação com o colega, até o dia 30 do 12. Certo? A atividade aplicada, que seria até o dia 30 do 12, ela foi até o dia 16 do 1. Então, assim, vocês inicialmente vão focar nos fóruns e depois vocês vão para a atividade aplicada. Cada fórum tem um valor de 5 pontos, no totaliza 20 pontos, certo? Que nós temos um fórum essa semana, que eu já vou abrir aqui agora, que ele já está pronto, eu só vou dizer que está oculto, certo? E 20 pontos, já foram 3 fóruns até hoje, da primeira, segunda e terceira semana. Certo? Então, no total, e na próxima semana, a gente vai abrir com o último, o quarto e o último webinário, e abrir o quarto fórum. a atividade aplicada, 40 pontos, que ela tem até o dia 16 do 1, é uma atividade bem simples, que vocês vão falar, isso tudo que nós estamos discutindo, esses autores, sobre a sua expectativa com a EAD, suas limitações, as possibilidades, certo? E vai falar sobre isso, lá nessa atividade aplicada. e, em seguida, vocês vão ter a avaliação online, que ela vale 30 pontos, e vai ser no período, já está definido, vai ser no período de 9 a 13 de fevereiro. Então, você está vendo que não vai ser tumultuado, primeiro os fóruns, depois a atividade aplicada, depois a avaliação online. E tem também a autoavaliação, que vale 10 pontos, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar voltando aqui, na tela. Ok? A Joelma levantou a mão, professora Mônica. Eu voltei para a sala aqui. Pode falar, Joelma. Boa noite. Boa noite. Eu estou com uma dúvida. Vocês estão me ouvindo? É o seguinte, eu fiz a... com atividade, mas eu não estou conseguindo encontrar o lugar para estar puxando o arquivo. Eu estou com muita dúvida sobre isso. Se puder, depois, no final do... me explicar direitinho, só isso. Ah, tá bom, Joelma. A gente pode poder fazer. Ah, você não sabe? Só dúvida. O que que aparece? Pode falar, Alexandre. Você levantou a mão? Ah, tá. Alexandre colocou que a prova está muito longe. a mensagem dele aqui. Alexandre, mas é um período, Alexandre, que você vai processar esse conhecimento todo, nessa disciplina. Você vai ver que é um período que você vai começar a processar, vai absorver, vai começar a pensar, vamos for, fazer atividades. Você vai ver que a prova vai ser baseada nessas atividades, nesse assunto. Joelma? Oi? Eu entendi. Levanteu a mão? Não, levantei não. Ah, tá. Mas já... Tá bom. Vou tirar a mão. Levanta. Tá bom. Mônio. Mais alguém? Fala. É. É, Lívia. Você disse o texto dissertativo, não é isso? Sim. Eu enviei esse texto, porém, eu não enviei a capa, porque após eu ter enviado, é que pediu para mandar a capa. Tem algum problema? Eu não entendi, Lione. Repete, por favor. Repete o seu questionamento. Essa tinha o que eu disse, é o texto dissertativo, não é isso? Certo, certo. Pois é. Então, eu enviei o texto, quando, depois que eu enviei o texto, aí eu recebi a mensagem que o texto teria que mandar, junto àquela capa que vocês mandaram para nós, que tem que mandar com o nome do aluno, o nome da instituição, e eu não tinha enviado a capa conforme vocês pediram. Tem algum problema? Mas você pode fazer outro, Lione. Você pode fazer outro e inserir no mesmo lugar. Ele não foi corrigido ainda, ele só vai corrigir depois que... Olha, a Lia. Pode falar, Lia? Maria, Maria das... A Lia, né? É para os íntimos. Não tem jeito. Boa noite. Mônica, para mim, não está constando aqui, não. Eu não levantei a mão. Ah, levantou? Não, é porque eu ouvi sua mensagem aqui. Chegou aqui. Se você, gente, coloca o texto lá e você quer alterar esse texto, você pode... Ah, eu lembrei que eu tinha que acrescentar, eu lembrei disso. Você pode fazer outro texto, excluir aquele e inserir outro. Certo? Ele vai ficar até dia 30, ele só vai ser corrigido depois que encerrar. Certo? Então, se você vai ter ainda... Principalmente com as tutoras aqui, presente, que as tutoras se vão corrigir, principalmente agora que é a primeira disciplina, eu acho interessante deixar essa liberdade para ele estar inserindo, excluir, inserir novamente, mesmo para estar familiarizando com o ambiente, conhecendo o ambiente. Que o objetivo da disciplina é esse, gente. O objetivo dessa disciplina é vocês conhecerem o ambiente. A disciplina chama ambientação na EAD. As outras disciplinas, que é específica do curso, para você já estar familiarizada, já conhecer todo o processo, já estar mais segura de inserir... O objetivo dessa disciplina não é punitivo, ela é só para você ter essa liberdade. Essa capa está onde? O Alexandre perguntando. Oi. Eu nem vi... Pode falar, quem levantou? Foi a carta ou a... Isso, fui eu. Professora, eu tenho lido muitas críticas, de certa forma, até um pouco me desagrada, porque tem pessoas que têm muita facilidade com a tecnologia, e aí elas começam a reclamar, toda vez que às vezes você está explicando alguma coisa para os demais colegas. Primeiro, quero elogiar a sua paciência, a sua dedicação, porque às vezes tem pessoas sem dificuldades, de fato, e você tem uma paciência e explica corretamente para as pessoas. Mas isso me incomoda um pouco nas colegas, e é uma crítica que eu estou fazendo, porque tem pessoas que toda vez, no grupo do WhatsApp, ou alguma coisa, ficam falando, ai, eu estou no curso cansativo, ai, porque eu não estou da vez reclamando. Então, eu tenho uma sugestão, porque isso me incomoda um pouco, eu tenho uma sugestão, se for para explicar sobre essas questões de acesso ao fórum, a senhora pode, por gentileza, primeiro falar se a gente está liberado? Ou se no caso for, igual agora vai ter uma discussão, a gente fazer primeiro e as colegas dar uma seguradinha na pergunta, e fazer para o final e a gente é liberado? Porque às vezes, como eu falei, isso me incomoda um pouco, de ficar vendo depois o pessoal nas mensagens reclamando o tempo todo, ai, que cansativo, ai, eu já sei. Enquanto tem pessoas que às vezes têm uma dúvida, levaria um pouco mais de tempo para poder perguntar e ter essas respostas para a pessoa entender, que, aliás, eu respeito completamente, que quem tem dúvida está aqui, é para esclarecer, nós somos alunas nesse momento, nesse momento eu não me considero professora, eu me considero aluna. Então, eu só estou te perguntando se é possível a gente fazer primeiro e depois a senhora liberar a gente, por gentileza? Pode ser, gente, por mim tudo bem, certo? Por mim, assim, se alguém tiver com essa dúvida, quanto, ai, gente, a gente, é o ambiente colaborativo de aprendizagem. Enquanto tem uns que o objetivo da disciplina é esse, é ambientação no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, aquela pessoa que tem dúvida pode perguntar assim, sinta-se a liberdade, não sinta constrangida em perguntar. Nós temos uma hora de aula, olha, nós já passamos 40 minutos, você entendeu? Se a pessoa, se a gente, se a partir de agora a gente for falar sobre o ambiente, sobre a avaliação, que não entendeu, e quem tiver pode ficar à vontade quanto a isso. Certo, Carla? Eu entendo o seu posicionamento. Mais alguém? Pode falar, aqui, levantou a mão. Boa noite, professora Mônica. Sou a Magda, eu sou a tutora do AEE, da turma de especialização em AEE, a turma 1, a turma A de A, da letra A até a letra I. O sonzinho aqui é o som doméstico mesmo, do trabalho remoto, de uma bebezinha doente, viu? Não reparei. Então, é o seguinte, sobre o questionamento do que o pessoal vem apresentando em relação ao acesso à plataforma, eu gostaria de me disponibilizar também nos momentos dos plantões, né? Nós, tutores, ofertamos um plantão semanal para que os cursistas acessem e que lá eles estejam conectados conosco em tempo real para que essas dúvidas sejam sanadas também e que nós possamos auxiliá-los. Sua contribuição vem sendo grandiosa, né? Vem facilitando muito e nós também gostaríamos de que aqueles cursistas que conseguissem participar dos plantões, que eles participassem para que possamos também orientá-los nesse momento dos nossos plantões, ok? Ok, Magda. Eu acho muito importante, Magda, esse passo a passo, esses plantões, para você estar trabalhando passo a passo com os alunos. A Joelma, por exemplo, que ela não identificou como inserir, né, Joelma? O arquivo pode estar buscando junto com a sua tutora, faz um vídeo junto com ela, onde você clica. Comigo também você pode fazer isso, ter essa liberdade, nesse período da disciplina, tranquila. Você entra no ambiente, a gente faz um vídeo e você vai fazendo passo a passo com você. O importante é que vocês não saiam com dúvida nessa disciplina. Porque vocês vão ter outras disciplinas que pode ter essa ferramenta ou outras e a partir disso que você vai, certo? Enfrentando essa barreira é que você vai alcançando os objetivos com as outras. Judite, já falou, Judite? Mônica. Oi. Oi, Mônica. Posso falar? Ao senhor, pode. Bom, aqui, Mônica. Esse plantão que a Vanessa falou aí, qual que é o horário? Eu não estou sabendo desse plantão. Qual é o horário? Você sabe informar? As tutoras podem estar falando aqui o horário do plantão de cada uma, que aí já fica definido, né, gente? A Maria das Dores, a Magda, né, também, falou. Vocês podem estar falando o horário, o dia, o horário do plantão. Boa noite, gente. Eu vou iniciar. Eu sou a Denise. Pode falar. Desculpa. Eu sou a Denise, a tutora da matemática, que os nossos plantões, eu já marquei lá no grupo, acontece todas as quartas-feiras, de 17h30 até as 18h30. Mas esse último ninguém compareceu. Eu fiquei uma hora esperando, não apareceu ninguém. Tomara que não tenha dúvida, né? As outras, esse foi o plantão da Denise. A Magda, qual é o seu plantão, Magda? Boa noite, mais uma vez. Então, essa semana, nós faremos o plantão na quarta-feira, das 18h às 19h. Porém, é um momento que eu gostaria que aqueles que pudessem estar presentes, estivessem, para que possamos negociar qual que é o melhor dia para vocês também, e o horário também, ok? Maria das Dores. Então, eu coloquei aí no chat, ele será na quarta-feira, às 19h. Também já foi combinado no grupo, mas eu vou confirmar lá novamente. Certo. Então, claro, né, gente? Os alunos da Denise serão na quarta-feira, às 17h30, às 18h30, da Magda de 18h às 19h. Também pode mudar, né, Magda, você está disponível para sugestões. E da Maria das Dores, de 19h às 20h, na quarta-feira. Certo? Ô, Mônica. Oi. Estou aqui presente. Só estava caladinha aqui, mas estava presente. Eu só estou tendo uma dificuldade, porque eu estou assistindo hoje pelo celular, e ele não está abrindo o link de presença. Mas como vocês registram pela... pela gravação, né? está acontecendo alguma coisa pelo celular, porque pelo note, normalmente, não tem problema, não. Hoje o digital, a lista de presença não está passando mais, né? Está sendo... Hoje teve. Hoje teve. Mônica. Oi. Eu achei que não teria, mas teve. Pode falar, Ficou difícil da gente registrar automaticamente, porque tinham pessoas usando celular de um marido, de um filho, cujo nome não está. E também apareceu dois aparelhos sem registro de nome. Então, por isso, a gente vai passar a lista mesmo. Ah, certo. Aí, gente, está bem? Aí, neste caso, Mônica, que eu estou enfrentando esse problema, que ele não está abrindo no meu celular, tem jeito de vocês registrarem para mim? Judite, você é do curso de matemática ou vai... Aí. Envie para o seu tutu, por favor, o seu nome completo, o curso, e adianta eu terminar. Está bom. Não, pode deixar, então. Não, então está bom. Então, Mônica, outra coisa que está na discussão do grupo, uma questão de capa, de trabalho, eu tenho lido todo o material, até os materiais complementares, e ou eu comi mosca ou eu não soube localizar aonde está essa orientação e a necessidade é para esse trabalho, já que a gente tem empregado dia 16, do? É, nas orientações que eu coloquei lá, realmente, eu não coloquei capa, não tem nada de capa, mas a tutora que deve ter encaminhado para você e a tutora puder esclarecer isso para a Judite, onde que está essa capa, alguém sabe falar, sabe... É porque eles colocaram no grupo dessa dúvida. Tá, às vezes, Judite, é o seguinte, às vezes a tutora, para facilitar a vida do aluno, isso acontece muito, ela já dá um formato certinho, da forma só para você inserir seu texto, certo? Que dá nas orientações, realmente, eu não coloquei nada sobre capa, certo? E isso, o seu trabalho não vai ser desvalorizado com a capa ou não, mas, assim, é bom você já chegar no formato certinho. Eu não tinha me atentado para isso, mas não colocaram essa dúvida nas mensagens, eu falei, estou perdendo alguma coisa, porque com a questão dos textos, eu estou tendo muito cuidado, lendo, ampliando, até muito interessante, estou gostando bastante, eu gosto do enfoque histórico, e vai ser útil nas minhas aulas do ano que vem. Aí. Professor Alexandre, quanto à questão da lista de presença, a semana passada não forneceu a listagem, a lista de presença, aí vai mandar de novo a listagem da semana passada? Verônica, da semana passada realmente o automático ficou prejudicado, eu vou ter que ver com a coordenação das paus, como que a gente pode fazer. Ok, obrigada. Alguém levantou mais? Vanessa, Juliana, Magda, já falou, mais duas pessoas. Deixa eu aproveitar. A Magda está falando que pela gravação dá para verificar, né? Mas é bem complexo, o automático realmente não funcionou. Nós tivemos até agora 50 pessoas que responderam, tá, pessoal? Acesse o link aí para poder responder, por favor. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Então, Verônica levantou a mão novamente? A Denise também? Não, esqueci de baixar. Ah, tá. Só para falar para o pessoal da matemática que o nosso plantão de amanhã eu vou ter que fazer um pouco mais cedo porque amanhã é a formatura do meu filho. Então, amanhã eu vou ficar disponível de 16 até as 17 horas, viu, gente? Aí, nas próximas, a gente continua com o horário fixo. Eu vou postar o link lá na plataforma no local de avisos. Aí, no grupo, eu coloco o link da imagem para ficar mais claro para vocês. Então, gente, vamos voltar lá na Joelma que pediu, né, Joelma? Márcio, pode falar, Márcio. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, na realidade, minha pergunta está um pouco atrasada porque era a respeito à última parte do slide que a senhora postou. Eu estava achando bem interessante os comentários e a gente tem a ideia de que a gente já assimila tudo, de como a gente está na ativa, né? E teve um comentário que me chamou a atenção. Na hora, ele chamou a atenção pela escrita. E eu queria te pedir se a senhora tem a referência. Se não tiver agora, pode ser depois. quando a senhora falou de Paulo Freire e que ele abomina a educação bancária, que na hora que a senhora... A palavra bancária, com essa nova tendência do novo ensino médio, aí eu puxei para a educação financeira. Então, assim, eu fiz um link totalmente errado depois que a senhora foi explicar. E que a educação bancária é um ensino impositivo. Paulo Freire é um ensino que a gente vai construindo as ideias. Sim. Então, se você puder ter... Onde está esse... Se não tiver, eu procuro depois. Eu tenho, sim. Eu tenho a referência dele e eu posto para você, certo? Ó, Márcia, é exatamente isso. Bancária vem de banco. O banco... O que você faz em um banco? Você não deposita? No banco não tem interação. Você só deposita ou tira. não tem essa interação no banco. Então, o ensino bancário é esse, é de depositar conteúdos, depositar textos, depositar o aluno sem que o aluno vai processar esse conhecimento, vai levar esse conhecimento para a vida. Ele, Paulo Freire, usa o educação bancária versus educação problematizadora. A educação bancária é nesse sentido mesmo, de um banco. Você pensou certinho. Então, é porque nesse novo formato do ensino médio, existe, apesar de eu não estar trabalhando com essa disciplina e provavelmente no ano que vem também não, tem educação financeira. E a educação financeira ela vai contra essa educação bancária que eu estou acabando de entender. Essa educação financeira, você entende o processo, você tem que mostrar o processo e como você se beneficiar do processo de investimento, de compra, de como que a moeda vigente funciona. então, e no depoimento do texto, eu estava puxando um pouquinho aquela, se eu não me engano, eu só lembro o nome dela vagamente, é Guzmi, que ela fala pedagogia da fábrica, não é isso? Sim. Então, aí, porque dependendo da necessidade do momento, você instrui para aquilo. Então, o analfabeto, o que acontece? esse analfabeto, ele é necessário para o trabalho braçal, então, ele é treinado para o trabalho braçal. Então, assim, eles pegam essa ideia e eu fiquei confuso com isso. Então, assim, eu não vou render mais esse assunto, porque agora é só dúvidas, eu prefiro esse para depois debater. Então, era só eu pedir a referência. Eu coloco lá no referências complementares, alguém na, eu até anotei o nome na hora passada, me pediu a questão da avaliação na EAD, já está lá esse material na segunda semana de materiais complementares, tá? E agora, eu vou para o Márcio sobre a educação bancária de Paulo Freire. Lembrei, a Cássia Cusmi, Cusmi, parece. Sim. Fala da pedagogia da fábrica. Sim. Obrigado, professora. Ok. Obrigada a você, Márcio, pela participação. Eu contribuo bastante. Judite, você levantou a mão novamente? Ah, é porque nessa linha do que ele está falando, do que o colega falou, o Paulo Freire tem muito a ver com a educação à distância, né? Porque ele exige do sujeito exígimo, né? Ele explica e nos convence, vamos dizer assim, a criticidade do sujeito, né? Ele não é um sujeito passivo, ele é ativo no processo. Então, por isso, da questão da educação financeira também precisar disso. Porque também há uma tendência da sociedade, as pessoas precisam entender os processos para que elas vejam sentido e entrem com mais efetividade nos processos. Porque aquilo que não te faz sentido você realmente não memoriza, você não aprende, não compreende, porque é igual você está falando do letramento, da alfabetização. Quando era crítica daquele livro, acho que Gustavo viu a uva, como é que, Olavo viu a uva lá no Nordeste? nem o uva no Nordeste tem. Então, não tem lógica essas coisas. Quando a gente, as coisas fazem sentido para a gente, a gente consegue entender e ainda fazer ligações, fazer as redes, né? E a EAD precisa dessa criticidade, precisa dessa autonomia, precisa da rede, tem tudo a ver com a gente. Exatamente. É isso, Judite. Parabéns pela participação. Obrigada. Então, gente, como não tem ninguém mais, eu vou voltar aqui na sala, porque a Joelma pediu para inserir. Joelma, eu não sei se eu vou conseguir te explicar aqui onde... Gisele, pode falar. Gisele? Boa noite a todos. eu fiquei muito feliz em voltar a estudar para o Paulo Freire, já tinha muitos anos, embora eu tenha na minha estante o pedagogia de oprimido, hoje ele está mais de enfeite do que qualquer coisa. É uma leitura. Em tempos tão sinistros e difíceis em que esse teórico foi tão citado nas questões políticas no Brasil, a gente aprofundar um pouco mais, eu até lembro em 2006, quando eu estava estudando do embate e fazendo paralelo entre o Dermival Saviani e o Paulo Freire, um acreditava na mudança, que o homem consegue mudar a natureza, seu propósito, um benefício de si mesmo, que é o Saviani, que foram grandes embates que teve aí na década de 70, se eu não me se eu não estiver enganado, e o Paulo Freire, ele acreditava mais na humanização, um pouco distante, assim, da teoria, muitos anos que eu li, né, e a gente vê esse processo, essa tentativa hoje, de buscar essa mudança da BNCC, de um currículo mais aproximado, mais regional, em que o currículo de Minas Gerais, ele próprio, baseado na BNCC, ele tem o seu X lá no descritor, para poder adequar um pouco mais, então, eu fico feliz em retomar e estudar um pouco mais, está muito bom. E pronto, Gisele, Paulo Freire nunca teve tão atual, viu, Gisele, agora com as novas tendências, essa reforma da educação, a distância, essa autonomia, educar para não para oprimir, mas para libertar, Paulo Freire nunca teve atual nesse momento, outro dia eu ouvi uma entrevista, um podcast, em que o Danilo Gentili, que é um formador de opiniões, porque está no programa, ele levou uma lavada de um outro repórter, um outro apresentador, quando ele subestimou a teoria do Paulo Freire. Sim, essa questão de, foi muito presente nesse momento político que nós vivemos, críticas, muitas críticas a Paulo Freire, mas quando Paulo Freire foi exilado no Brasil, quando ele aplicou o método pela primeira vez, ele foi considerado um comunista, os fazendeiros, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, eles tinham ódio de Paulo Freire, porque Paulo Freire conscientizava as pessoas, ensinava as pessoas a ler, eles não queriam aquilo, eles queriam escravizar. Nós viemos dessa escravidão no Brasil, nenhum dos fazendeiros queriam perder isso, então, o Paulo Freire, ele foi alvo de muitas críticas, isso lá nos anos 50, e hoje a gente está, por isso que eu estou te falando, com esse fluxo de informação, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está lendo, as fontes, as evidências, as referências, exatamente isso que você está colocando. Paulo Freire, sempre atual, exatamente. Joelma levantou a mão novamente, Joelma? Ou você está aguardando lá como inserir o que a Joelma pediu antes, gente, como inserir essa atividade, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. É igual eu falei, talvez eu não consiga fazer isso aqui, porque, igual foi falado, é o perfil, o meu perfil é de professor, talvez não, mas ela precisava entrar com o perfil de aluno para estar aparecendo o, como inserir, mas eu vou mostrar aqui só o caminho de onde ela vai conseguir, e depois ela pode, ela pode estar fazendo isso como doutora. Joelma, qual é o seu curso? Então, o meu curso é Educação Especial. Então, o que que acontece? Eu fiz a dissertação, sabe? E eu estou, assim, encantada, porque eu referi passagem do Paulo Freire sem saber que ele iria ser citado hoje. Mas eu vou estar acrescentando a aula de hoje, mas eu não consegui encontrar o lugar para eu estar enviando a minha dissertação. Então, eu procurei hoje de manhã o tempo todo e não encontrei. É a minha dificuldade, realmente, na plataforma. Mas eu estou amando a aula, está ótimo. Obrigada. Vamos voltar aqui, essa aqui não. vamos lá. Deixa eu voltar na plataforma aqui para a gente ir lá. Aqui, gente, está na segunda semana, certo? O link atividade aqui está na segunda semana. Aqui, primeiro tem o roteiro da atividade aplicada e, em seguida, tem a postagem da atividade aplicada. Certo? Você vai clicar nessa postagem. Em seguida, você vai, vai aparecer para você só o seu nome. Olha, seis pessoas já enviaram aqui, ó. Tem seis pessoas. Aqui, para mim, aparece todos os alunos, mas para você, vai aparecer somente você. Certo? vou entrar aqui nesse ver todos os envios. Aqui, ó. Aqui, vai aparecer aqui, ó. Enviar arquivo. Você vai clicar aqui, vai aparecer lá inserir arquivo, que eu acho interessante você, junto com a sua tutora, fazer esse passo a passo. Viu, Joelma? Que vai aparecer aqui, que não vai aparecer para mim. Vai aparecer lá inserir arquivo, você clica inserir arquivo, abre a pasta onde você salvou esse arquivo e você vai clicar em enviar. Aí, o seu arquivo vai aparecer. Vamos ver aqui quem já enviou. Para a gente... Eu não vou abrir, viu, gente? Eu só vou... Só para a gente ver aqui nenhum arquivo, quem já enviou. Parece que seis arquivos enviados. Aqui, última modificação de envio. Tá aí. Não apareceu nenhum aqui. que já enviou. Mas, enfim, então, você vai nesse aqui, ó, nenhum arquivo. Então, você vai inserir arquivo. Nesse aqui. Então, é interessante você fazer esse passo a passo com a sua tutora. Você vai entrar com o seu perfil e ela vai te orientando passo a passo. Tá bom? Gente, tem uma atividadezinha aqui que hoje não é avaliada, só para a gente, para que, principalmente, para aquelas pessoas pessoas que estão com dificuldade em manusear a plataforma. A nossa atividade é, gente, vocês vão entrar aqui em participantes, vocês estão vendo aqui? Participantes. Nós vamos clicar nesse participantes, vai abrir essa tela aqui, ó, todos os alunos, aí, para vocês, vão abrir todos. quem é que está aqui, certo? Você vai escolher uma pessoa, você pode me escolher, você pode escolher sua tutora, você pode escolher seu colega, qualquer um. Não é avaliada, gente, só para a gente fazer esse teste, tá? Só para a gente estar familiarizando. Ó, vou escolher essa primeira aqui, ó. É de Slene. Ela não vem na aula hoje, são nove horas. Quer ver aqui? Aline, Aline está aqui, ela estava um minuto atrás. Vamos ver aqui, Aline, eu vou clicar aí, Aline, Aline e Ani, e aqui, Aline, vai aparecer, gente, olha aqui, ó, o perfil de Aline. Quem é Aline? Ó, a gente está vendo aqui, ó, Aline é estudante de A.E., na aula de matemática, aqui nesse perfil a gente conhece quem é esse aluno. Aí a gente vai aqui, ó, tá vendo? Aline e Ani Cardoso, a gente vai aqui em mensagens. Ó, a gente vai clicar em mensagens. Ó, eu vou colocar aqui, boa noite. Boa noite, Aline. Aí eu vou enviar. Essa mensagem, gente, ela vai só para Aline. Essa mensagem não vai para para outra pessoa, ela só vai para Aline. a mensagem já foi aqui, ó, boa noite, Aline. Você clicou, deu um enter, ela já vai, então, assim, essa mensagem não ser Aline. Certo? Oi? Então, assim, vamos fazer essa atividade que se você quiser interagir com o colega, você procura o nome do colega aqui, você pode aqui nos alfabetos, A, B, C, D, você sabe que é, você vai procurar Mônica, você vai aqui em Mônica, vai aparecer, todos com M. Ó, vai Maria, tá vendo? Maria, Maria, todos com M aqui. aí você procura onde que está a Mônica, vai para a segunda página se for preciso, e você manda essa mensagem para quem você quiser. Ok? Certo? Vamos fazer isso para a gente estar familiarizando mais. Quem já mandou essa mensagem? Tem alguém aqui que já mandou essa mensagem no privado? Eu mandei para o Joel, ele é aluno de matemática. Boa noite. Isso, muito bem, Joel. Então, Joel, para responder a sua pergunta, você vai entrar com a sua tutora nesse plantão para ela te fazer esse passo a passo, porque aí você vai entrar com o seu perfil, você vai mostrar para ela, certo? E ela vai, ela vai te orientar. Ok? Ok, obrigada. Para a gente, como ninguém mais levantou a mão, uma boa noite para todos, e qualquer dúvida, vamos sanar essas dúvidas nos fóruns, no privado, certo? Vamos com a tutora, com todas as, com os colegas, vamos lembrar sempre dessa interação e colaboração. Tá bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês e tenham uma boa noite. Ô, Mônica. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui. Meu celular, meu celular, meu celular, meu celular, meu celular, meu celular, Alice, de presença, tá? Tá bom, ainda bem que você conseguiu. Ótimo. Obrigada, boa noite. gente, boa noite. Boa noite. professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês. A gente percebe que as dúvidas estão diminuindo cada vez mais. A primeira aula foi muita, a segunda diminuiu, e agora também, gente. Muito bom. Boa noite. Eu tô saindo, gente. Tchau. Tchau.